Cara, você é louco. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, cara. Impressionante, cara. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso, mano. Você é louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Para mim deu, cara. O corpo está exausto. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso mexendo. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Memória Sobrenatural. Opa, opa. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local Resolvi estar fazendo um retorno aqui Estou com a mão machucada, certo? Depois eu mostro melhor para vocês aí O que aconteceu após a filmagem, certo? Porque aqui o lugar foi pancada O que aconteceu aqui no local, certo? Então estou resolvendo a voltar aqui Assim o mais rápido possível Até porque eu disse a vocês Que o que resta aqui do local vai ser demolido Então vou estar fazendo essa filmagem Talvez futuramente quando eu vier Não sei se vai existir algo aqui ou o que tiver Isso eu não posso confirmar a vocês Mas pelo que eu entendo Vai abaixo tudo aqui que eu disse O lugar hiper mega pancada Que eu titulei para vocês aí Como a real dead one É uma história real Certo? Onde Aconteceram os assassinatos aqui Para quem assistiu aí o vídeo Foi pancada Talvez eu coloque imagens para vocês aí Nesse momento E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Realmente tinha sido cerrado Hoje a árvore não existe mais Mas eu vou estar descendo aqui no local E mostrando para vocês Ok pessoal Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural E assim que eu voltar Eu já subo e entro aqui no local Mais uma vez Invertei a lanterna aqui Certo Vou ficar mais forte Que é um lugar aberto Ali está o local Da gravação Certo E é isso Deixa eu ver aqui pessoal Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se está tudo ok Está aparecendo algo aqui para mim na tela Espero que Deixa eu ver aqui Bom Espero que esteja tudo ok aí Certo Bom Vou estar descendo até o lugar lá Ok Esta é a casa que restou Aqui havia uma outra casa ao lado E logo ali embaixo pessoal Deixa eu apertar mais um passo aqui Certo Para chegar até o local lá Hoje aqui ao lado existe um canavial Certo Que Onde havia essa casa Foi vendido Para 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 esse lugar aqui Com certeza Com certeza Arrendamento Para 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 cana de açúcar Certo Cara E tem um caminho bizarro aqui Eu falo para vocês Olha como que é complicado As estradas Devido a chuva enxurrada Cara Você é louco Estrada ali O cara vacilar Cai aqui Daqui ele só sai guinchado Sem chance Mas deixa eu olhar aqui Você é louco Olha isso Vou estar entrando um pouco aqui Você é louco Cara Olha esse caminho Tem umas pegadas aqui De animais Aqui Não é legal andar aqui Porque Tanto pode sair uma cobra aqui Como eu já vi As moçuranas principalmente Caçam Como também pode ter um Javali Porco do mato Aqui nesse local Opa Escutei algo Aqui no e eu não sei o tamanho disso aqui cara até onde vai é mas parece imenso e você é louco não tem finca é muito para andar aqui é legal é estranho tá me arrepiando aqui tô sentindo uns calafrios aqui arrepio aqui nesse lugar pessoal as marcas aqui ao chão com certeza e aí tá vendo aí pessoal eu clicar aqui tá pegando legal para vocês e aí a mãe da pegada cara essa pegada recente hein e olha essa outra aqui ó só que já vale com certeza cara e os dentes deles são enormes hein não é legal mas eu tive um sentimento ali ó tá um ar enorme as pegadas aqui ó olha isso para vocês terem de cabra system de cabra e javali até de o pesado em cara e agora posta falando o besteiro aqui mas deixa eu passar dos seus chegar quase uns uns 200 quilos aí, tem uns monstrão, cara você é louco é ruim até pra andar aqui, pessoal cara, eu falo pra vocês, isso não tem fim, cara deixa eu tentar mirar aqui pra vocês aí olha isso, cara, não tem fim, cara, é obscuro opa estranho sentimento aqui, assim está voltando, indo lá no local, certo? opa existe algo aqui próximo a mim? ok tô me arrepiando, hein, pessoal cara, tá me dando um calafrio aqui, que vocês não tem noção deixa eu mostrar aqui meu braço olha isso, olha que arrepiado olha isso arrepiando aqui, olha que enrugado cê é louco? o sentimento que eu tive foi aqui, pessoal exatamente aqui que eu tive um sentimento foi aqui que eu tive o sentimento, pessoal escuta tem algo aqui que está me acompanhando aqui? cara, cara, tinha algo aqui, cara, tinha algo pro lado, tô inteiro arrepiado Você é louco? Minha nossa, cara Oba, 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 oba Cara, eu falo pra vocês, cara, o lugar aqui Tinha algo próximo Cara, os meus dois braços estão arrepiados, pessoal Olha aqui, olha aqui, olha o jeito que está enrugado Olha isso, olha aqui os dois braços enrugados Você é louco? Você é louco, mano E aqui não dá nem pra subir com o carro, olha Sem chance É ruim pra andar, pra vocês terem ideia Mostrar onde eu parei a Darkside A Darkside está ali em frente ao local, ali Olha lá Darkside lá Casa lá Você é louco? E aqui embaixo, eu vou descer rápido aqui Algo me acompanhou, com certeza já está notando a minha presença aqui no local, pessoal Olha o tanto de areia que escorreu aqui E formou aqui uma poça Você é louco? Que sim, ó Se cair ali já era, não sai mais não Só com o trator bichando Um outro carro aqui na parte firme Com um cabo de aço Sei lá Está cercado Eu acredito que não vai dar pra entrar Não vai dar pra estar entrando aí Não sei se tem choque Foi uma cerca muito bem construída, pessoal Eu acredito que ali por baixo dê Mas eu não preciso ir muito mais longe Deixa eu me aproximar aqui Olha isso, cara Que estranho, pessoal Deixa eu clarear com a outra aqui, ó Olha isso Olha que estranho Isso é louco Aparenta ser sangue, né? Olha aqui, ó Olha o jeito que desce, ó Ele vem só até aqui, ó Mas aparenta ser sangue E tem um cheiro esquisito aqui, ó Foi aqui Ficou um pouco escuro aí porque eu apaguei Mas a casa havia aqui nesse lugar Eu lembro a primeira vez quando chegou Opa, tinha algo condolado Está me acompanhando, pessoal Tenho certeza que está me acompanhando Enfim Havia aquela casa aqui em cima Certo? E uma árvore aqui no local Certo? E uma árvore aqui no local Onde eu lembro pela primeira Opa! Tem algo me acompanhando, pessoal Vocês não têm noção Então é exatamente aqui, pessoal Estou encostando na cerca Que eu não estou tomando choque, certo? Então exatamente aqui havia aquela árvore Onde eu vim pela estrada aqui Parei a Darkside aqui Havia uma entrada aqui, ó Aqui havia uma entrada Eu manobrei ela aqui E deixei ela virada para baixo Para a volta E exatamente aqui nesse local, certo? Exatamente aqui Nesse local aqui, pessoal Certo? Onde havia uma casa de madeira E a árvore aqui onde o cara se enforcou Certo? Exatamente aqui nesse local Eu conheci Um senhorzinho E esse senhorzinho Sentamos debaixo da árvore Ele explicou Esse galho cerrado aqui Foi onde meu irmão se enforcou Que eu tirei ele Com os olhos todos bugalhados Cara, foi Foi bizarro Esse penilongo voando Esse penilongo voando Deixa eu passar aqui Esse lugar aqui Esse lugar aqui ia ser louco Como se me nasce sangue E aí o que aconteceu, pessoal? Ele falou assim, ó Tem uma casa ali E ele me contou a história Ele me contou a história do lugar Eu lembro que não foi perfeitamente a história Do jeito que tinha que ser Até o vizinho Do outro lado ali, certo? Chegar e contar a história definitiva E até o nome da pessoa Que acabou falecendo ali Certo? A história aqui naquele tempo Que ele me contou Foi que a intriga Tinha sido porque O senhor que morava aí com a família Tinha pego o dinheiro da colheta E gastado em coisas erradas Certo? Foi essa história que esse senhor aqui me contou Aliás, ele mora na cidade Não é difícil achar Mas enfim, não precisa ir atrás dele E o vizinho ali do lado Falou assim, não Não foi isso O que aconteceu Foi uma briga que houve no bar O rapaz veio Matou o senhor aqui da casa E o filho desse senhor Matou o rapaz Ali na mesma hora Então são duas mortes ali E ali embaixo Onde eu fui O enforcamento Suicídio Tô retornando aqui agora, pessoal Certo? Onde eu vou estar entrando novamente aqui Com certeza vocês já viram as imagens aí Do vídeo gravado aqui da última vez A casa onde aconteceu os assassinatos foram aqui Havia uma casa aqui Eu lembro da minha primeira gravação E aqui também era uma casa inteiriça Isso é louco É obscuro Eu acho que eu não preciso nem dizer Que eu espero conseguir algo pra vocês Né, pessoal? Eu não preciso nem dizer Eu espero conseguir algo pra vocês Porque Eu arrepiado Os dois braços Olha aqui, ó E saber o que eu passei aqui Você tá louco? O senhor tá passando a cerca aqui Tá, pessoal? Me dando continuidade nesse vídeo Vou morrer com mais um Memória Sobrenatural Seu louco Ai, ai, nossa Como eu disse a vocês Lá tem a casa de fundo Certo? Vocês estão vendo luz aí É onde mora uma pessoa ali Opa Tinha algo aqui ao meu lado Opa Cara, dá uma olhada 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 nisso Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Vocês estão vendo isso aí? É onde mora uma pessoa ali Opa Tinha algo aqui ao meu lado Opa Cara, dá uma olhada Dá uma olhada, dá uma olhada Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha isso, cara Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Ai, minha nossa Cara, olha isso aqui, ó Olha isso Cara, eu falei Tinha algo ao meu lado Eu falei que tinha algo ao meu lado Cara, eu tô inteiro arrugado Até minhas canelas, cara Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, olha aqui Olha aqui, olha aqui, ó Minha nossa Cara, impressionante Você é louco Olha aqui, o que aconteceu ontem? É Olha aqui onde veio parar isso aqui, ó Olha isso Olha isso Ele tava chumbado Dessa parte aqui, ó Olha lá, onde tava chumbado lá E aqui embaixo, ó Ainda ficou pedaços ali, ó Você é louco? Oi Opa 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 Minha nossa Opa 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 Apareça aqui pra mim, eu peço O que há aqui no local Você é louco, cara? Tô suando Opa 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 Olha lá Olha lá Olha lá Cara Olha Olha isso, pessoal Olha isso, cara Cara, é impressionante De novo, cara Olha, cara Eu fico inteiro arrepiado com isso, pessoal Ai, minha nossa Cara, eu fico inteiro arrepiado, pessoal Cara, vocês não tem noção, mano Opa Tem algo me seguindo aqui, cara Tem algo me seguindo Cara do céu Minha nossa Opa 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 Ai, minha cabeça veio doer bastante agora Cara, pessoal Minha cabeça veio doer bastante, cara Cê é louco Ai, minha nossa Opa Cara, que sentimento de algo tocando em mim aqui, pessoal Tem algo tocando em mim aqui Minha nossa Impressionante Opa 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 O que é isso? Opa, 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 Opa O estômago está retorcendo de dor aqui pessoal, o estômago está retorcendo de dor aqui, Opa Ai cara, estou sentindo muito dor no estômago pessoal Tô sentindo muita dor aqui no estômago, tá, pessoal? Cara, tá doendo bastante, cara. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui meu braço. O sujeito tá arrepiado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha esse. O sujeito tá enrugado. Olha aqui, pessoal. O sujeito tá enrugado. Olha isso. Eu sei que voz tá isso aqui. Seu tempo está chegando ao fim. Talvez permaneça. Não sei o tempo ou o local. Apareça aqui. Diga algo pra mim. Cê é louco? Cara do céu. Preciso encostar em um lugar, cara. Minhas perna é tão bamba que vocês não têm noção. Não sei o que vocês não têm noção. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. O porquê da vossa permanência aqui? O porquê da vossa permanência aqui no local? Tá me dando uma tontura forte aqui, hein, pessoal? Cara, tá me dando uma tontura forte aqui, ó. Ai, minha nossa. Passou algo ali agora. Acabou de passar algo ali um pouco mais afastado. Tem algo aqui sugando a minha energia. A minha energia, pessoal. A minha energia. Você é louco? Pra vocês terem uma ideia. Cara, vou ser sincero pra vocês. Pra vocês terem uma ideia de como tá sugando a energia. Dá uma olhada aqui, ó. O troço veio acender e olha o jeito que ficou. Olha aqui o jeito que ficou. Olha que esse troço que acendeu, ó. Não foi eu que cliquei aqui, cara. Ele acendeu. E olha como ficou fraquinho, ó. Eu vou tirar aqui outra lanterna. Olha como tá fraquinho, ó. Olha aqui, ó. Tem nada de energia aqui nessa lanterna, ó. Como isso acontece? Como pode, cara, aqui nesse lugar acontecer isso? Havia ali, sim, a história que eu contei pra vocês, pessoal. Sem dúvida eu tô com o corpo dolorido aqui. Vocês não têm noção. Sentimento de algo me observando aqui próximo. O que vós está tentando me mostrar aqui? O que vós está tentando me mostrar aqui? Tem algo me observando. Opa! Escuta isso. Olha lá. Olha lá, pessoal. Dá uma olhada lá, cara. Olha isso, opa! Olha isso, mano. Olha isso. Cara, impressionante. Impressionante, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá mexendo, olha lá mexendo. Olha aqui no mexendo, pessoal. Dá uma olhada, ó. Minha nossa, cara. Você é louco? Olha lá. Olha lá, 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 olha lá. Cara, impressionante. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha aí, cara. O que é isso? Seguro! Cara, você é louco. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, do céu do que eu tenho isso. Você é louco. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco pra mim, viu, cara? O corpo está gesto. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso mexendo. Olha isso. 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 Tchau.